Olá, está no ar mais o Pensando Bem. O nosso tema de hoje é o tema da campanha da fraternidade de 2019, Políticas Públicas. Vamos refletir sobre políticas públicas para entender a maneira pela qual elas atingem a vida cotidiana, o que pode ser feito para melhorar, formatá-la e quais as possibilidades de se aprimorar a sua fiscalização. O texto base da campanha da fraternidade deste ano diz que as políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis. Então, para conversar conosco sobre esse tema, para a gente entender melhor, vamos conversar com o Ivan Costa, que é do Observatório Social. Bem-vindo ao Pensando Bem, Ivan. E a professora Ana Tancredi, que é pedagoga. Professora Ana Tancredi, bem-vindo mais uma vez ao Pensando Bem. É um prazer poder estar com vocês aqui, amigos de longa data, Ana, amicíssima de 50 anos atrás, quase, quase 50, né, Ana? Isso, isso. Quase 50, aí a minha provocação. Por que esse tema foi considerado tão importante ao ponto de ser colocado como tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica no Brasil? Ivan, Ana, quem quer começar? Ana? As políticas públicas são a ação e a não ação do governo, certo? Então, quando o governo age, por exemplo, em relação à educação, criando mais escolas, pagando bem os professores, melhorando a infraestrutura, isso é uma política pública absolutamente necessária para garantir o direito à educação. Então, as políticas públicas são feitas para garantir os direitos constitucionais e de outras leis, como já foi falado aqui. Então, lá, compete ao governo garantir esses direitos, na medida que ele não garante quem que sofre, a população, de um modo geral, especialmente aqueles que, para quem sempre os direitos são negados, que são os mais pobres, os excluídos. Então, esse tema é muito atual. O tema, o texto da campanha da fraternidade é interessantíssimo. E nos coloca e nos chama a nossa responsabilidade enquanto cristãos, para fazermos a nossa parte em participar da discussão e da elaboração de políticas públicas que visem o bem comum. Ivan, foi muito oportuno, padre, pelo fato desse momento que o Brasil está passando de polarização. Então, nada melhor do que trabalhar políticas públicas dentro do conceito de fraternidade. Construir políticas públicas, participar ativamente, no momento em que o Brasil tem as suas instituições abaladas, nada melhor do que trazer a população para pensar e agir conjuntamente de forma fraterna. Quer dizer que a igreja está se metendo em política? Tudo é política, não é, Padre Dona? É política, a arte, qualquer área, ela é política. É certo? Esse é um pensamento que está muito presente no imaginário, conforme as contradições que são colocadas no meio do nosso povo. É bom explicar o que é. Olha, se nós falarmos em política, se nós falarmos em eleição, estamos falando em política. Se nós falamos na reforma da Previdência, nós estamos falando em política. Se nós falamos na reforma trabalhista, nós estamos falando em política. Então, a política, ela atinge diretamente a vida do povo. Se falamos em política educacional... Estamos falando em política. Até se nós vamos escolher onde vai ser colocada essa escola, nesse bairro ou naquele, é um ato político. Então, tudo é política. Paulo Freire já dizia isso muito bem. Todo ato é um ato político. E tem alguns... Agora, o que é importante dizer é que esse tema desperta para a cultura da fraternidade, apontando justiça, denunciando ameaças e violações da dignidade e dos direitos, abrindo caminho para a solidariedade. Então, é isso que as políticas públicas, com esse tema que a campanha da fraternidade traz, ela quer de nós cristãos. Eu queria complementar, dizer o seguinte, há uma tentativa da criminalização da política. Quando o Padre Bono provoca que tudo é política, na verdade, faz, leva a essa reflexão, que a professora Antancrede respondeu muito bem, a questão é o seguinte, por que há essa tentativa de criminalização da política? E a Igreja escolhe justamente o tema política pública para debater com a sociedade. É, porque no momento em que as instituições entram em crise, é a política que surge. É a política nobre, no sentido nobre da palavra. Não estamos falando de política partidária, necessariamente, que é importante. Mas é a política enquanto conciliação de interesses em prol de um objetivo comum, coletivo. Tudo que nós fazemos é a conciliação de interesse diariamente. E quando a Igreja traz o componente da fraternidade, aponta para uma política fraterna. Não a política do ódio, não a política da discriminação, da criação de inimigos fictícios. Mas, pelo contrário, na construção de um mundo a partir da união entre seus irmãos. Porém, nem sempre as políticas públicas estão a serviço do bem comum. Porque, muitas vezes, os interesses particulares sobrepõem ao interesse geral. Por isso que precisa ter a militância competente, a participação competente, para a gente saber discernir o que é realmente interesse da sociedade, o que é interesse da cultura, ou interesse de alguns grupos que querem sobrepor sua vontade sobre os demais. Eu queria também colocar uma diferença entre política de governo e política pública. Qual a diferença entre política de governo e política de Estado ou política pública? É bom que se tenha claro qual é a diferença entre esses dois conceitos de política. A gente pode abordar da seguinte forma, de uma maneira bastante didática. Em política de governo, muito associada a um coletivo, a um grupo que se chega ao poder. E ela passa a ser política de Estado quando, efetivamente, ela se constitui em uma atividade contínua em prol do coletivo. Infelizmente, no Brasil, políticas de Estado não se firmam, porque são desconstruídas em função de uma cultura de descontinuidade. Ótimos programas de governo que são descontinuados simplesmente porque precisa a nova política espelhar aquele grupo que pretende se manter no poder. Então, há uma preocupação muito grande na manutenção do poder que prejudica as políticas de Estado, de segurança eficazes, que a gente não sinta, ou melhor, sinta apenas a melhoria pela continuidade e pelo aperfeiçoamento das políticas públicas. As políticas de Estado são as políticas que estão asseguradas na Constituição brasileira e que competem ao governante cumprido. Por exemplo, a política de Seguridade Social, que envolve a assistência, a saúde e a previdência social. Então, esse é um conjunto que está inserido, é uma política de Estado e que estão querendo modificar. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E a política de governo, como ele bem já colocou, é uma política de um determinado governante. Por exemplo, a Bolsa Família foi um programa do governo Lula, que pode ou não ter continuidade nesse próximo governo. Então, foi uma política de governo e ainda não é uma política de Estado. Agora, a educação é uma política de Estado. Ou seja, para modificá-la, tem que modificar a Constituição brasileira. Não tem também o viés da participação ampla na construção de uma política pública, diferente da política de governo. A política pública, como é que é construída? Seria... gostaria de saber. Existe todo um marco regulatório na nossa Constituição. Inclusive, é interessante que na Constituição do Estado do Pará, existe um princípio da administração pública, que é a participação popular, que não está prevista na Constituição Federal. Então, o nosso Estado... É mais avançado nesse ponto. Nesse ponto, é muito mais avançado. Que bom. O que nós precisamos é operacionalizar esse princípio. Então, a participação, a própria legislação, todo o arcabouço jurídico, estimula a participação. E é com muita preocupação que nós enxergamos, quando ameaças à desconstrução de conselhos e de consultas populares a título de agilizar determinados processos. Muitas vezes são essas instâncias, não todas as vezes, são essas instâncias que aperfeiçoam e que asseguram que o governante não esteja tomando uma medida inadequada. Como é que a Ana queria falar? A política pública pode ser estabelecida por um grupo da sociedade, pode ser estabelecida pelo governo, pode ser estabelecida pelas forças vivas da comunidade. Agora, ela precisa ter reverbação no Congresso Nacional, para ela poder ser aprovada. Agora, a política pública, realmente, quando ela é de interesse da maioria da população, essa sim, que responda aos interesses da comunidade, ela se torna uma política pública de caráter social. Muito bem. E como é que eu vou perceber uma política pública no meu cotidiano? A existência e a execução de uma política pública no meu cotidiano. Vou lhe dar um exemplo bem didático. Hoje, qualquer cidadão, qualquer cidadã, vê ou não vê a presença efetiva da polícia. Em muitos bairros, não se vê a presença do policial. Falta ainda uma comunicação adequada, apesar de termos excelentes policiais dentro da corporação que, em determinados segmentos, comunicam. Por exemplo, no bairro da Cidade Velha, onde nós moramos e atuamos, nós conseguimos dialogar com a polícia. Então, a polícia tem uma ação comunitária mais participativa. Mas em outros bairros, nem tanto. No caso da política de segurança. Exatamente. No caso da política de segurança que nós enxergamos, ainda é uma política de segurança que está avançando para a participação da comunidade. Mas, infelizmente, ainda é uma política que ainda não está transparente. Por exemplo, hoje nós não sabemos onde e quando ocorre o crime. Essas informações não estão estimuladas, não estão divulgadas e poderiam estar. Então, a política de segurança hoje no estado do Pará é uma política fechada que, seguindo uma tendência mundial, está avançando para uma abertura. Mas isso depende muito da nossa participação. O Ivan está falando de política mais de segurança, que é a sua área. Exato, a política pública. A área mais de atuação. Enquanto a Ana, gostaria de saber um pouco como é que a gente percebe a política educacional, a política pública na educação. Eu queria também dizer um grande impacto das políticas públicas é o salário mínimo, por exemplo. Então, quando se estabelece o salário mínimo, está se estabelecendo o quê? A vida do povo. Porque aumenta ou diminui o seu poder de compra, de aquisição. E isso, na medida em que você tem condição de adquirir aquilo que é fundamental para a sua vida, você aumenta a dignidade das pessoas. Em relação às políticas educacionais, lamentavelmente, o nosso país, de um modo geral, não dá atenção. Da creche até a educação superior, nós temos lacunas enormes. Não só no Pará, mas no Brasil inteiro. As universidades estão quase que privadas do seu orçamento, como era há alguns anos atrás. Está sendo cada vez mais retirada. A creche é quase inexistente, especialmente na zona rural. Aqui no Pará, na zona rural, não tem creche. E pré-escola... É o artigo de luxo, né? Exatamente. Não atende toda demanda existente. Então, a luta deve ser muito grande para que realmente os direitos, o direito à educação não seja negado. Aí eu vou problematizar, Ana. Existe uma política pública que almeja creche, universalizar as creches. A política está aí no papel. E agora? Isso. Mas, lamentavelmente, a única linguagem que o governo entende é a da greve do povo na rua. Enquanto a população não se movimentar para garantir os seus direitos, eles não se efetivam. Nossos governantes, nem todos, têm uma responsabilidade social com a vida, com a dignidade, com o direito das pessoas, inclusive o direito à educação. Agora, eu queria saber quais são, justamente, as principais consequências da falta de uma política pública eficaz, eficiente, na vida da população. Como é que a população sente a ausência de uma política pública? Para explicar um pouco o nosso cotidiano, como é que nós lidamos com essas questões. Vamos lá. Primeiro, imagine as ruas sem nenhum esgoto, na verdade, sem a política de saneamento. Imagine as ruas sem nenhum policial, ou com poucos policiais ou nada. Imagine as crianças fora da escola, porque não tem escolas no entorno. Tudo isso, aquelas políticas públicas que se materializam a partir da execução do orçamento, elas, quando não se apresentam, elas deixam um grande espaço na nossa vida. E, Padre, o que é interessante é a necessidade da população, não apenas, ótima ideia da complementação da greve, do embate, daquela luta, mas antes de chegarmos nesse ponto, nós precisamos estar atentos, diariamente. Por isso que é muito importante o que foi colocado na campanha da fraternidade. Política pública é uma preocupação constante. Nós temos que estar 24 horas trabalhando e atuando. Se nós não formos buscar com a população os nossos direitos, por que os direitos viram até nós? Não há saída, não há comunidade desenvolvida que não seja organizada. E nós fizemos uma pesquisa, para a pessoa ter uma ideia, acho que em 2014, que 90% das pessoas respondiam que não se reuniam para discutir problemas comuns. Então, se as pessoas não se reúnem para discutir problemas comuns, saneamento, sujeira, segurança, onde o governante vai se sensibilizar para fazer? Então, é fundamental. Inclusive, isso é fruto dessa ausência. Porque se o Estado, através de uma política pública, de estímulo à participação social, como temos o programa de educação fiscal, que é pouco divulgado e que ninguém sabe, que é para aprender os nossos direitos de acessar o orçamento, a falta dessa política, que poderia estar dentro do processo educacional, faz os cidadãos omissos, desinteressados, ignorantes, e que estão perdendo bilhões de reais que estão sendo utilizados por grupos que se mantêm no poder. Ana. Uma outra que a população sente diretamente é, por exemplo, a saúde. Você vai, veja as filas que tem nos postos de saúde, e chega lá e às vezes não tem nem gás, não tem algodão, não tem um mínimo para atender a população. Então, repercute diretamente. Então, isso aí é que a gente precisa dizer que é um direito. Então, os direitos da população estão no artigo 5º, 6º e 7º da Constituição Brasileira, que deveria ser para todos nós lermos e sabermos quais são os nossos direitos. Lá está escrito que creche é um direito do trabalhador urbano e rural. Quer dizer, não é só direito de quem mora na cidade. A creche, o direito à saúde, à seguridade social, o direito ao lazer, o direito à cultura, isso são todos direitos. E que na medida que não tem, por exemplo, aqui nos nossos bairros, deveria ter um centúrio em cada bairro, para que tenha a biblioteca, para que tenha a arte, para que tenha o teatro, a música, enfim, para que a população se ocupe positivamente de alguma coisa. Bom, acho que estamos terminando. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos daqui a pouco falando sobre o tema da campanha da fraternidade, que é políticas públicas. Voltamos com o 2º bloco do Pensando Bem, falando sobre o tema da campanha da fraternidade, que é fraternidade e políticas públicas. Estamos aqui com dois convidados, super especiais, o Ivan Costa, que é do Observatório Social, e a professora Ana Tancredi, que é pedagoga e professora aposentada da UFPA, e também soça do Movimento de Amaus. Membro efetivo, na verdade. Está vendo? Está. Currículo grande, Dan. O que a igreja tem a ver com tudo isso? Que nós acabamos de conversar no 1º bloco, sobre creche, educação, segurança, saneamento. O que a igreja tem a ver com tudo isso? O texto da campanha da fraternidade traz uma frase que eu achei muito interessante, que ele remonta, Deus perguntando para Caim, onde está o teu irmão? E o texto mesmo responde, nós sabemos onde ele está. Às vezes está na nossa porta, pedindo um prato de comida. Às vezes é o sem teto, que não tem onde morar. Às vezes é o que foi desabrigado, que não tem para onde correr, que não tem ninguém que salva. É o outro que está com a saúde debilitada, que não tem quem atenda. Então, esses são os nossos irmãos, que é um tema sensível à igreja. A igreja fez opção pelos pobres. Essa é a doutrina social da igreja, que foi feita lá pelo Papa Paulo VI, se não me falha a memória, quando ele lançou aquela encíclica do Popular do Progresso. Claro do Progresso. Exatamente. Então, lá ele coloca a doutrina social da igreja. Então, nós não vamos para o céu sozinhos, nós vamos coletivamente. Então, nós temos que tratar, não só da gente, mas dos nossos, da nossa comunidade. Eu acharia bastante interessante que todas as paróquias estudassem esse texto da CNBB, que ele é muito interessante e ele nos esclarece muito. Ele nos dá conteúdos para a gente lutar, por exemplo, pelas políticas públicas. Mas lutar de que modo? Participando dos conselhos, participando de uma roda de conversa sobre esses assuntos, participando efetivamente de todas as possibilidades que nos são oferecidas e que, às vezes, a gente não quer sair do nosso comodismo. Ficamos na nossa casa, talvez, vendo um programa ou outro e não vamos participar ativamente para melhorar a vida da população de modo geral. Ivan, participar da análise de conjuntura promovida pela Comissão Justiça e Paz, não é, Padre Ivan? Isso. Todas, Ivan. É verdade. A igreja, exatamente como a professora falou, ela nos lembra do nosso irmão. Nosso irmão que está aí e que nosso patrimônio não permite auxiliá-lo. Nosso privado. Até dividimos isso e ajudamos. Mas, muitas vezes, a gente não tem recurso para fazer mais. Ora, lendo engano, nós temos bilhões e bilhões de reais que são disponibilizados para a política pública, nossas escolas, tudo isso é nosso e o nosso irmão não tem acesso a essa fortuna por falta de conhecimento. Então, nós, se nós pudermos levar o nosso irmão para o debate, para conhecer, para discutir, para construir com o poder público como melhorar a sua escola, como melhorar a sua polícia, como fazer a sua creche. E isso é possível, porque pessoas, sem conhecimento, assumem a política, infelizmente, esquecem dos seus irmãos e acabam entrando num seleto grupo de milionários. Então, na realidade, esse patrimônio, Padre, a igreja, quando ela nos lembra, onde está o nosso irmão, em seguida, ela diz, ajude-o. E tem tudo isso de recursos que as políticas públicas bem implementadas podem salvar a vida e tirar os nossos jovens da situação crítica que eles vivem. Na verdade, nós estamos com a Constituição Cidadã de 88, que tem a característica de construir uma democracia participativa, correto? Isto é, as políticas públicas, para serem realmente eficazes e efetivas, devem ser resultado de todo um processo participativo. Agora, estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais da fraternidade. Este seria o objetivo da campanha da fraternidade. em uma análise geral, as políticas públicas seguem os preceitos da igreja através da doutrina social da igreja? Como é que vocês percebem isso? Vai, Ana. O que nós não podemos esquecer é que o nosso sistema é o sistema capitalista. O sistema capitalista é dividido em classes sociais. Então, normalmente, as políticas públicas são dirigidas para a classe dominante, para aqueles que detêm o poder. Quando os pobres, os excluídos, os negros, as mulheres querem alguma coisa, elas têm que arrancar essa política pública do governo. Está certo? É conquista. É conquista e com muita luta, com muita reivindicação. Foi o caso, por exemplo, das creches. O caso mais recente, que eu posso citar, do Fundeb. O Fundeb foi excluído das creches graças ao movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil. Os fóruns de educação infantil de todos os estados, inclusive o nosso aqui do estado do Pará, fizemos várias manifestações, inclusive colocando até um boneco para chorar na cabeça do ministro e aí nós conseguimos incluir as creches no Fundeb e que agora já estão querendo retirar e nós vamos lutar de novo para assegurar esse direito. Então, os direitos da população, geralmente, os que moram no centro da cidade são mais aquinhoados do que moram na periferia. O lixo, por exemplo, aqui na cidade de Belém, aqui no centro da cidade, passa todo dia. No meu bairro, que é o bairro do Guamá, passa três vezes na semana. Eu pergunto por quê? Nós não pagamos impostos? Não temos os mesmos o direito? Por que que há essa diferença? Está certo? Então, agora, uma outra coisa que eu queria destacar, desculpa aí, é o seguinte, você quer ver o efeito das políticas públicas? Veja as nossas ruas, onde tem criança pedindo, lugar de criança é na escola, onde tem idosos pedindo. Os idosos têm direitos, que estão querendo retirar, mas eles têm direitos. Eles têm o direito a um salário mínimo pela sua situação. E agora o governo está querendo dar 400 reais. É por isso que nós temos que nos organizar. O povo organizado, ele jamais será vencido. Ele realmente, ter essa participação é importante em todos os setores, porque afeta cada um de nós. Ninguém está feliz com a pobreza dos outros. Ninguém está feliz com esse extermínio da população negra, especialmente da população negra e dos jovens, nas periferias da cidade. Ninguém pode ficar contente com um negócio desse. Então, nós precisamos realmente nos organizar e lutar para que realmente as políticas públicas tenham sido levadas. Tocando nessa questão, eu queria só fazer um comentário. Ninguém está feliz, mas infelizmente tem gente que celebra essas coisas. Vivemos um momento tão complicado. Tem gente que celebra, por exemplo, a execução de jovens da periferia e ainda perguntam o currículo. Se ele era bandido, então, porque tinha que morrer. Então, acho que a política pública... É a história do bandido bom, mas bandido morto. E a política pública, que é para atender uma demanda maior, que são aqueles que mais precisam, parece que acontecem ao contrário, não é, Ivan? É, isso também é um exemplo de uma falta de política pública ou então uma política pública deturpada. Infelizmente, a política pública, em geral, não segue a doutrina, a doutrina cristã. Por quê? É porque ela é privatizada. Ela não é, apesar de ser política pública, na prática, é uma política privatizada. É um grupo que detém os recursos e implementa. Possui cargos, possui dinheiro, possui bens, e esses bens públicos as pessoas não têm acesso. Para o senhor ter uma ideia, para o telespectador e a telespectadora ter uma ideia, hoje nós pagamos quase 40% de tudo que a gente ganha em imposto. Tudo. E esse dinheiro ninguém presta conta para a gente. Então nós não somos pobres. Nós estamos empobrecidos porque não temos conhecimento de como acessar. Então no momento em que a gente começar a participar, e aí vem o aspecto da fraternidade, no meio de uma polarização, você ser fraterno, mas ser incisivo e assertivo, você se fazer presente no espaço e ajudar e trabalhar para o seu irmão. São mentes doentias que celebram. Isso não é possível, gente. A gente tem que combater isso aí, combater todo e qualquer tipo de discriminação, venha de onde vier. Seja racial, seja de qualquer... Eu queria só fazer um adendo para tomar cuidado, professora, para que a gente não dê visibilidade para essas pessoas. Às vezes o indivíduo não está ninguém, ninguém conhece, ele fala, e às vezes a gente dá uma visibilidade para o indivíduo que ele acaba ganhando uma proporção que não merece. Eu não replico essas questões. Exatamente. A gente tem que ficar muito atento com isso, que isso é minoria. A maioria, a maioria sã acredita que isso é possível, que a gente pode mudar essa realidade. Aí vai uma minha pergunta. Eu queria falar ainda só uma coisa aqui, no que ele falou na questão do... Veja a iniquidade das políticas públicas nesse país. Quem recebe até dois salários mínimos paga 48% desse rendimento em tributos. Quem recebe, quem ganha 30 salários mínimos paga 26% dos tributos. Isso está no texto da campanha da fraternidade. E para o Estado brasileiro, ou seja, o poder público, federal, estadual, municipal, tem o dever de formular e realizar ações e atividades que protejam e promovam aquela parcela da população que se encontra em situação de vulnerabilidade permitindo a esta parcela acesso à cidadania plena. Aí vai a minha pergunta. Ana e Ivan, a campanha da fraternidade é uma provocação ao governo? Eu acho que é uma provocação a todos nós. Se for para o governo, é uma provocação para quem é cristão e para quem não é cristão. Dizer, você não tem irmão? Você não... Onde está o seu irmão? Não é verdade? Eu acho que é uma provocação para todos. O foco, é isso que é importante colocar, é que às vezes se enxerga que a igreja está contra um governo ou outro quando ela se coloca do lado do pobre. Muitas vezes no discurso em quem se coloca ao lado do pobre é mal visto. Então, na realidade, eu vejo que é uma provocação, sim, uma bela provocação para governo, para sociedade civil, para empresa, para nós principalmente. Porque onde está o nosso irmão? E como nós podemos ajudá-lo? Está aí a política pública. Ah, não. Nós sabíamos que o tema da campanha da fraternidade é escolhido muito tempo antes. Isso. Mas nem a propósito deu certinho com esse governo que está aí. Certo? coube perfeitamente porque nós estamos cada vez mais vendo a retirada de direitos. Está certo? E é isso que a gente não quer. E eu queria citar aqui o texto da campanha da fraternidade quando ele diz razões das políticas públicas em relação ao sistema econômico. Cabe às políticas públicas o papel de reparação das iniquidades. Olha que palavra forte. Com oferta de... Isso está no texto da campanha, né? Está no texto da campanha. Com bens e serviços públicos que rompa com a exclusividade do poder do dinheiro no atendimento das necessidades humanas. As políticas sociais de acesso universal nas áreas da educação, saúde e assistência, por exemplo, enfocam a elevação da qualidade de vida, tratando de reduzir as iniquidades no interior das frações e classes sociais. Da mesma forma, voltam-se para as desigualdades geracionais. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, sexuais, corraça, entre outros. Então, o tema é atual, é importante e todos nós devemos abraçá-lo, estudá-lo e divulgá-lo. Na verdade, até fazendo uma referência ao Papa Francisco, nós vivemos numa sociedade de descartáveis, de descartáveis. descartáveis. Então, caberia, faz parte essencial do exercício e da vivência da nossa fé, contribuir para que possa se superar essa infâmia de um sistema neoliberal e um sistema capitalista, que, na verdade, é um sistema no qual só tem valor quem produz e, principalmente, os mais aquinhoados. E, então, vamos entrar um pouco de que maneira a Igreja, através de suas pastorais e das suas forças vivas, pode contribuir e ajudar no sentido de cobrar e não só de cobrar, mas também de construir políticas públicas adequadas ao nosso, ao momento em que a sociedade está vivendo. Ivan? É. Quando a Igreja estimula o seu membro a olhar para fora da Igreja, para olhar para a paróquia, para olhar no entorno, para olhar aquele que não tem nem a mesma fé... Isso é o Papa, né? Exatamente. Ela dá, a Igreja dá um grande passo, que é uma linha que o Papa Francisco... A Igreja é em saída. Exatamente. Sair, de que vale você orar, orar, orar para si e nada fazer pelo seu irmão. Verdade? Será que Deus se satisfaz com isso? Será que é isso que nós esperamos? Então, quando nós visualizamos que no momento em que a Igreja estimula essa participação, essa reflexão, ela dá um passo significativo. e quando mais ela se envolve com a comunidade no seu entorno, não é verdade? A Igreja, quando a Igreja não abraça a sua comunidade no seu entorno, o que acontece com ela? Ela morre, não é verdade? Ela morre. Se ela não olhar aquela comunidade que faz que é a sua vida, ela deixa de crescer. Então, no momento em que o que ela pode fazer, nesse momento, inclusive, Padre, hoje, tanto temos experiências em vários locais, tanto no centro quanto na periferia, um papel de destaque que a Igreja teve, não é verdade? Principalmente na salvação, da salvação, quando eu falo da salvação, não é da alma futura, é a salvação da vida dessas crianças mesmo, com a pastoral da criança que trabalhou contra a desnutrição, é a questão da comissão de justiça e paz na defesa dos direitos humanos. Então, a Igreja tem esse papel quando ela se envolve com a comunidade do seu entorno. Tem um trabalho que foi, que está sendo puxado pela pastoral da juventude, que é a campanha contra o extermínio da juventude, que já vem de muito tempo, uma campanha que ganha uma repercussão nacional, até foi, apareceu um cartazinho na novela, o tema da campanha do combate ao extermínio da juventude. Então, a própria juventude se organizando para intervir nessa política pública de segurança para que não haja mais esse extermínio da juventude nas periferias. Professor Ana. Vocês não acham que temos que dar passo, significativos, no sentido de sermos uma igreja mais compromissada pelas nossas paróquias e tudo, com todas essas questões? sem dúvida alguma. Se as paróquias, pelo menos, socializassem esse texto, acho que seria um grande passo para a humanização das pessoas, para a formação do pensamento crítico e daquilo que melhor todas as pessoas se sentiriam na igreja. Eu queria aqui trazer também da campanha da fraternidade. ao afirmar ser o caminho a verdade e a vida, Jesus não só nos convida para caminhar com ele, como também para entender e compreender o seu caminho. Caminhar com ele significa praticar e viver o amor, principalmente entre os mais empobrecidos e vulneráveis. Portanto, a campanha fraternidade e políticas públicas ao exigir que sejamos ponte entre o evangelho e os que sofrem as políticas públicas, ela facilita o nosso caminhar com Jesus. Aí ele dá o texto dá uma série de sugestões. Participar dos conselhos paritários. Nós vamos entrar um pouco nisso no terceiro bloco sobre o que fazer, como fazer. Mas o Ivan teria também alguma coisa a contribuir nesse sentido rapidinho antes de fecharmos esse intervalo. E o que diz respeito a um exemplo de como a igreja pode atuar. Eu queria que a gente aprofundasse isso mesmo no terceiro, guarda aí, que a gente já no terceiro bloco. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre políticas públicas, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Esse é o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre políticas públicas, que é o tema da campanha da fraternidade. Está aqui conosco Ivan Costa, que é do Observatório Social, e Anatan Crede, que é a pedagoga professora aposentada da UFPA, Padre Bruno. Então, este terceiro bloco eu gostaria que a gente focasse mais sobre as maneiras concretas de participar no sentido em que possamos nos brindar de políticas públicas efetivas. quais são os mecanismos de participação que estão à disposição até pela legislação, à disposição da sociedade. Tem os conselhos. Alguns formas de participação. Nós temos as conferências, que são as reuniões para estabelecer o planejamento de determinadas políticas como saúde, educação, os conselhos, o conselho do meio ambiente, o conselho da criança e do adolescente. Nós temos o conselho do idoso, que aqui no Belém ainda está muito frágil. Então, esses espaços são fundamentais à ocupação de pessoas interessadas e que podem ajudar muito. O conselho se reúne, ele é paritário, não é isso? É. Alguns são paritários, outros, infelizmente, não. Qual é o papel dele, por exemplo? Qual é o resultado concreto de um conselho? Ele pode ir lá propor política, ele infere no orçamento público, como é que funciona? Só para o telespectador entender isso. Ele vai desde a função consultiva até a função deliberativa, tendo o seu poder de decisão, aprovando planos municipais, como por exemplo, planos municipais de saúde, planos municipais de educação. E o destino da política que ajuda. ajuda. Exatamente, como o conselho do meio ambiente que analisa grandes projetos de impacto. Então, é um espaço essencial de manutenção. E nos preocupa muito ouvir de alguns setores do poder público dizendo que esses conselhos muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Basta a gente lembrar o que aconteceu em Brumadinho, quando no conselho estadual de meio ambiente uma voz da sociedade civil levantou e alertou do crime que estava sendo feito. Se aquela voz tivesse tido ganhado maior espaço, certamente não teria o convite. Não testemunharíamos uma das piores tragédias que já aconteceu nesse país. A participação nos conselhos é importante, mas tem que ser uma participação qualificada. Por isso, nós não podemos deixar o conselheiro entregue a si mesmo. Precisamos ajudá-lo, precisamos informá-lo, precisamos municiá-lo para que ele realmente desempenhe um papel a favor da comunidade. E, sobretudo, ele tem que ter ética, muita ética para realmente fazer aquilo que é de interesse da comunidade, não seus interesses próprios, muitas vezes. Tem organizações que estão no conselho dentro de uma postura muito corporativa, corporativista. E outra coisa, esta igualdade, muitas vezes é uma igualdade aparente. Na verdade, a sociedade civil organizada acaba sendo o refém do mais forte que é o poder executivo. Não raro, às vezes, há uma cooptação do próprio conselheiro, que ele foi lá eleito para fazer um papel, quando acaba, ele chega lá e faz outra coisa, para o qual ele não foi eleito. Daí a necessidade de a gente estar perto, para que ele não desvie do caminho. Está certo? Consegue um cargozinho da prefeitura, uma coisa assim. Aí ele já vota contra a comunidade, muitas vezes, e a favor de outros projetos. Que atende os próprios interesses particulares. Muito embora os conselhos atualmente estão sendo muito desqualificados, eu considero que, na verdade, está havendo todo um movimento no sentido de... Criminalizar, né? Mais do que criminalizar, de empobrecer a influência dos conselhos na construção de políticas públicas. Então, os conselhos, muitas vezes, se detêm em questões administrativas, e burocráticas, questões internas e burocráticas, e acabam perdendo a principal missão de um conselho, que é contribuir e acompanhar também a execução das políticas públicas nas diversas esferas. A Constituição Federal de 88, ela aumentou muito a participação, a democracia participativa. Porque o que nós temos é uma democracia representativa que você elege o governo, o prefeito, o vereador, o deputado, etc. e depois eles se voltam contra a gente, muitas vezes. A participativa é exatamente essa presença dos conselhos. O conselho de saúde, por exemplo, que não existia, o Conanda, como ele já falou, e outros conselhos. Mas, como eu digo, não adianta estar só lá. Precisa ser uma participação que vai fazer a diferença, que vai realmente lutar pelo bem comum, que vai reunir a comunidade para saber realmente o que ela precisa e lutar por isso. E lutar por isso. É realmente a necessidade de termos um representante legítimo e não representante de si mesmo. De buscar um conselho como um espaço de poder. Ah, eu vou ganhar alguma coisa, eu sou o conselheiro disso, eu sou o conselheiro daquilo. Então, vou ganhar para a minha entidade. E para a minha família. Esse é o que é a grande preocupação. Por isso que é importante quando a gente fala em representante, significa que existem outras pessoas. Trazer outras pessoas para cá é fundamental. E além, padre, é importante colocar que não é somente os conselhos. Hoje, a lei de acesso à informação, que eu reputo ser a lei mais poderosa que o cidadão pode ter, através de uma simples pergunta, o senhor consegue induzir até uma política pública. Uma simples pergunta feita para isso. Exemplo, Ivan. Vamos lá. Exemplo bem simples. Problema de falta de medicamento. Todo mundo fala que falta medicamento, falta medicamento e não tem medicamento. Então, um certo dia, o observatório pensou a impedir o controle de medicamento. Nós solicitamos os relatórios de controle de estoque. E, pasme, recebemos do governo do Estado um relatório de controle de estoque recém-plantado, que tinha itens negativos, e, na época, da Prefeitura Municipal de Belém, eles alegaram que não tinham controle de estoque. Então, esse é um exemplo bem claro e bem concreto. Naquele contexto daquela... Exatamente. E hoje, ainda há um procedimento do Ministério Público que está acompanhando o cumprimento para que a Prefeitura e o Estado divulguem na internet os relatórios de controle de estoque. Eu acho que, em outra oportunidade, seria interessante o Ivan citar essa experiência que ocorreu do... Como é que chama? Do observatório... Era a campanha O Melhor Remédio é a Transparência para divulgar os relatórios de controle de estoque e forçava a ter esse controle. É um exemplo só de política pública que é o política da assistência farmacêutica. Hoje, um cidadão que não recebe o seu medicamento, ele não sabe quanto de medicamento tem no estoque. Por que ele não tem o direito de olhar pela internet e dizer, não, graças a Deus tem remédio até... Tem a piscina, então. Coisa simples. A participação, eu gostaria de dizer que é muito importante a organização da população. Por exemplo, uma grande mobilização como houve na sexta-feira passada em favor contra a reforma da Previdência é uma forma de participação. E todos aqueles que são cristãos verdadeiramente devem estar no meio da rua porque vai interessar todos na medida em que nenhum direito a menos seja concedido ao povo brasileiro. Por isso que a gente tem que estar todos, ninguém tem que soltar a mão de ninguém. Todos juntos para lutar pelo bem comum pelas políticas públicas que garantam dignidade e solidariedade humana. Um outro papel importantíssimo da campanha da fraternidade é a formação que ela está trazendo para nós cristãos católicos. Por quê? Porque ela está mostrando para nós de que lado nós temos que estar. Que é do lado dos empobrecidos, dos lados que não tem vez nem voz. Então ela está mostrando para nós qual é a nossa onde é que nós devemos estar. Por essa razão pelo rosto de Deus é que se manifesta junto precisamos ter coragem de agir com efetiva participação nos processos públicos. Isso está no texto da campanha da fraternidade. Alicerçados pela fé venceremos o medo condição necessária para assumir a política por vocação e distanciar-se daqueles que a praticam como profissão. Uma forma excelente de viver a caridade é se engajar na política. Exatamente. Isso é a palavra do Papa em um dos últimos documentos. Podemos ter algum exemplo de alguma política pública que teve um sucesso significativo por conta de todo esse processo de participação? É importante falar nos projetos de lei de iniciativa popular. Por exemplo, a lei da política que criminalizou a lei de combate à corrupção eleitoral. A lei da ficha limpa. Exato. A ficha limpa. Foi uma lei de iniciativa popular. Ou seja, com grande participação nós conseguimos que o Congresso Nacional aprovasse essa legislação. Tem participação massiva da igreja. Exatamente. veja, quando a igreja se engaja nós temos resultados ótimos para toda a população. Por isso que a gente quer que realmente as paróquias estudem, debatam e mostrem para os seus membros o texto da campanha da fraternidade para realmente dar condição para uma maior participação dos leitos. Ivan, mais um exemplo, mais algum exemplo de políticas públicas bem sucedidas no nível que estamos vivendo? Exatamente. em nível macro o que a pastoral da criança fez pelas políticas públicas voltadas para a criança é uma coisa espetacular. É uma marca. Então a igreja contribuiu muito na construção de políticas públicas consistentes no nosso país. Em nível local hoje nós trabalhamos por incrível que pareça o Observatório Social de Belém tem uma grande parceria com a igreja tanto com a catedral e agora com a paróquia da trindade que é a política de segurança. Hoje o Estado possui uma política pública chamada PREC Programa de Redução à Criminalidade onde só quem define a redução da violência são os órgãos de defesa e não se envolvem os outros órgãos. Você trabalha muito a questão do órgão a polícia reduzindo a criminalidade com força e na realidade já está surgindo uma nova política pública que é o PREC Comunidade já roda um piloto na Cidade Velha onde as metas de redução da criminalidade são definidas com a comunidade. Esse é um desafio que para ser colocado que mostra em nível local o que pode fazer o público. Nós estamos chegando para reduzir a criminalidade precisa ter educação. Exatamente. Sem educação não há redução de criminalidade. Não há vida digna para ninguém. Educação é um direito e nós temos que lutar com todas as nossas forças para que nenhuma criança esteja fora da escola. Políticas de segurança exigem políticas básicas de educação. Educação, saúde, trabalhadores. Nós estamos na Amazônia estamos terminando quase o nosso programa não posso deixar de fazer essa referência. Quais as políticas públicas mais urgentes para a nossa região que vocês consideram e nas quais podemos estar mais significativamente engajados como igreja como sociedade civil. De pronto. Considerando a possível do que está vindo aí. Exatamente. A nossa região a educação é essencial mesmo que se trabalhe por exemplo coisas básicas como melhorar a merenda escolar a comunidade estar dentro da escola abrir as escolas nos finais de semana e acolher todos aqueles jovens lá dentro. Isso é um passo essencial. O da saúde a comunidade exigindo qualidade indo às unidades básicas de saúde indo até os riverinhos às áreas quilombolas considerando a realidade como está colocado hoje. Segundo ponto a questão da segurança porque hoje é uma grande preocupação que se tem é os tipos de polícias existentes. A polícia do Marajor é bem diferente de uma polícia central. Então quando a gente fala em segurança educação e saúde meio ambiente. Ah não. Eu considero por exemplo o caso da nossa Amazônia por exemplo em educação que se compra o ECA o que que diz o ECA em relação à educação? Que a escola tem que ser perto da casa do estudante para evitar o transporte público por exemplo E na Amazônia é uma coisa? Exatamente que na Amazônia é muito difícil. Isso exige uma atenção especial às periferias da Amazônia também aos nossos interiores. as estradas por exemplo o acesso quase que a população como que ela vai escoar o seu produto se não tem estradas? Se as estradas que existem estão mal conservadas? Então acho isso que é urgente na nossa Amazônia está certo? E a saúde também é fundamental porque na medida que nós tenhamos vários hospitais de primeira, segunda, terceira complexidade espalhado pelo Estado que é enorme são 144 municípios não sobrecarrega determinados hospitais. Uma frase de encerramento ao nosso programa telegraficamente. Fraternidade e políticas públicas fraternidade e políticas públicas é o conjunto que nós mais precisamos hoje olhar o nosso irmão e por meio das políticas transformar essa realidade. Ana. Que nós demos as nossas mãos e juntos vamos ajudar a construir um mundo que seja justo, humano, fraterno, com justa distribuição de renda e que todos tenham direitos. Muito obrigado. E a política pública, a participação em políticas de dignificação do ser humano é talvez a melhor maneira de vivermos a solidariedade, a solidariedade que transforme uma sociedade e que dignifique as pessoas principalmente com atenção especial para aqueles que são os mais à margem de uma sociedade e infelizmente marcada por tantas diferenças e por tanta injustiça. Queremos agradecer então a Ivan Costa do Observatório Social. Muito obrigado por mais uma vez estar pensando bem conosco. A senhora Ana Tancredi, muito obrigado por abrilhantar desse programa e a todos aqueles e aquelas que estão aí assistindo, pensando bem e nós queremos agradecer a sua companhia e até o próximo programa.